Queria que tu explicasse essa situação da Série C, se foi benéfica para o Santa, essa mudança, enfim. Queria que tu explanasse para a gente essa situação. Eu acredito que tenha sido benéfico em todos os sentidos, embora a nossa proposta tenha sido um pouco diferente. A outra coisa mudou da proposta que nós apresentamos na reunião que teve em Fortaleza no início do mês. A proposta do Santa Cruz era os 10 clubes, como está formatado, as duas chaves de 10, e fazemos 20, sistema de ida e volta, os dois primeiros colocados de cada chave já teriam acesso para a Série B. O CBF foi feito um pouco diferente da forma que nós colocamos. Dos 10, 4 se classificam de cada chave e aí sim tem um mata-mata para ver aqueles que vão conquistar o acesso. Mesmo assim, acredito que tenha sido viável em todos os sentidos. Por quê? Porque você tem um calendário até o final do ano, tá? Então você tem como fazer um investimento até maior porque a CBF vai bancar as passagens e as hospedagens. Então isso torna-se muito mais atlaente porque você não vai ter essas despesas. Enfim, acredito que Santa Cruz deu um passo muito grande nesse sentido de apresentar essa proposta, proposta que foi aceita por todos aqueles que perfazem a Série C. E agora é a gente se preparar cada vez mais, né? É lógico, o nosso foco hoje é o Campeonato Pernambucano, consequentemente a Copa do Brasil e aí sim nós vamos pensar na Série C mais adiante. Mas nós estamos, assim, bastante felizes, né? Por essa iniciativa da CBF, né? De qualificar a Série C, dar uma visibilidade muito maior. Você ter televisão, você vai ter, no mínimo, nós teremos nove jogos dentro de casa. Então isso é muito bom. É lógico que nós queremos muito mais, nós queremos chegar até a final e é lógico o título da Série C e o acesso para a Série B. Então acredito que Santa Cruz, né, nesse ano de 2012, deu um passo muito grande, né, em termos de você poder apresentar esse projeto e esse projeto se aceita com a CBF. Só para deixar claro, Thayde, a CBF vai custear as despesas com hospedagem e viagem, né, dos clubes? Isso. E arbitragem também? A arbitragem também. Isso já foi, já saiu no site, né, da própria CBF. Nós já estamos, né, já está na nossa mão, já estamos todos cientes disso. Já fomos notificados e agora é aguardar, né, um pouco mais na frente a formatação dos grupos. Nós fizemos uma proposta que os grupos seriam norte e nordeste, com duas equipes do centro-oeste, no caso, era o Cuiabá e o Rio Verdez. E nós não sabemos como a CBF vai fazer a composição dessas duas chaves. Então, mas isso aí é o de menos. Acredito que, no todo, foi muito bom fazer o bicho. Já tem uma data para começar, assim, na Série C? A princípio está marcado para 27 de maio. E aí, tá aí, tá aí, tá aí. E aí, tá aí, tá aí.